Em São Carlos, duas pessoas ficaram feridas após um carro despencar de um pontilhão. Então a gente vai pra lá, ao vivo, com a macro região integrada em tempo real e os detalhes que chegam com o Vitor Gimenez. É isso, André. É um grande susto que essas duas pessoas passaram na manhã de hoje aqui na cidade de São Carlos. Esse acidente ocorreu próxima à entrada do bairro São Carlos 8. A pista estava molhada e isso pode ter contribuído para as causas desse acidente. O veículo era ocupado por dois homens que, segundo informações, um deles realiza tratamento contra o câncer e estava indo até a cidade de Barretos, onde daria continuidade a esse tratamento. Ao passarem por São Carlos, o condutor desse veículo perdeu o controle do carro e então avançou para ali a faixa central, né? Avançou para o canteiro central, perdeu o controle desse carro e acabou caindo do pontilhão da rodovia Washington Luiz até a avenida Capitão Luiz Brandão. O pessoal que está em casa, inclusive, vê as imagens de como ficou esse carro após essa queda, capotando ali do pontilhão até essa avenida Capitão Luiz Brandão. Por sorte, nenhum veículo transitava por aquela avenida no momento do acidente e aí poderia ter ficado ainda mais se algum acidente, se algum veículo, alguma pessoa estivesse transitando por baixo daquele pontilhão no momento dessa queda. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas até a Santa Casa aqui de São Carlos. Segundo o próprio corpo de bombeiros, as duas pessoas foram socorridas conscientes, mas até o momento nós não tivemos atualização do estado de saúde desses dois homens. Essa avenida, André, Capitão Luiz Brandão, ela liga dois bairros, que é o Santa Maria e também o bairro São Carlos 8, a parte aqui do centro da cidade ao bairro Vila Neri. É uma importante avenida aqui de São Carlos que liga esses bairros que ficou completamente interditado na manhã de hoje até a remoção do veículo e limpeza do local. Neste momento, o trânsito já flui normalmente por lá, então quem precisa ir do centro até o São Carlos 8 e o Santa Maria ou vir para o centro, já está totalmente liberada a avenida. André, para a gente encerrar a nossa participação, cerca de três quilômetros à frente ali na rodovia Washington Luiz, outro acidente também foi registrado com dois carros devido ao fluxo intenso de veículos. Um veículo colidiu na traseira do outro. Apesar dos danos materiais, não houve feridos. Então, é importante a gente ressaltar e lembrar ao motorista que tem a cautela na rodovia, nas ruas da cidade, principalmente quando está chovendo e a pista está molhada e que pode causar esses acidentes. André, eu volto com você. Obrigado, Vitor, pelas suas informações aí direto de São Carlos.